Marcos Antônio Fontes Nunes, de 24 anos, é natural de Raposa, na região metropolitana de São Luís. Segundo a polícia, dia 28 do mês passado, ele e três comparsas, usando fardas de funcionários dos Correios, enganaram a empregada de uma residência no bairro Morada do Sol, zona leste de Teresina. Do local, eles levaram vários aparelhos eletrônicos. Quatro elementos, dois ficaram no carro e dois adentraram a residência. Vestido com a farda dos Correios, uma caixa Sedex para encomenda, interfonaram a empregada, ela abriu e foi rendida com duas armas. O dono da casa, que não quis ser identificado, diz que foi o terceiro roubo contra a família dele em apenas 45 dias. Ele diz ter ficado surpreso ao saber do uso do nome da empresa de Correios na ação. Eu não sei nem onde a gente se segura hoje, não sei. Fico, sinceramente, muito triste, porque a gente via essas audácias no Rio de Janeiro, na vida. E hoje está aqui em Teresina, está no Timon, está na nossa capital. Nesta segunda-feira, Marcos Antônio foi preso ao tentar aplicar mais uma vez o golpe, desta vez na travessa firmo Pedreira, em Timon, no Maranhão, por volta das 10h30 da manhã, vestindo a mesma farda dos Correios e levando nas mãos a mesma caixa de encomendas da instituição, ele tocou a campainha desta casa, se identificou e após a identificação, a empregada resolveu abrir a porta. Mas ao perceber a intenção dele, a empregada acabou lutando contra o suspeito. Para a sorte dela e azar dele, no mesmo momento, ia passando pelo local uma viatura do grupo de operações especiais da Polícia Militar do Maranhão. Nós íamos passando na porta dessa residência, quando presenciamos esse indivíduo tentando adentrar nessa casa, portando um revólver, e a vítima lá esboçou uma reação não deixando ele entrar na casa. No momento, nós íamos passando lá na porta e a gente tentou abordar ele. Ele empreendeu fuga com arma na mão, ainda tentou revidar contra a guarnição. A gente conseguiu alvejar ele e efetuamos a prisão dele. Os comparsas de Marcos Antônio conseguiram fugir, mas com ele, os policiais apreenderam a farda e a caixa dos Correios, um revólver calibre .38, uma pistola 9mm de uso restrito das forças armadas e 16 munições. Na central de flagrantes de Timon, os policiais descobriram que o mesmo golpe já vinha sendo aplicado pela quadrilha no Maranhão. Esse golpe ele já tinha aplicado em outras cidades? Já, inclusive em Teresina, Imperatriz, São Luís, e agora ele foi preso.